Eu não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero Duvide conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Mostra fotos juntos, contate já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Isso aqui é Tirinica Produções, na minha lima assessoria Volta pra tocar que é sucesso Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero Duvide conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Mostra fotos juntos, contate já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu não me deletava, eu não saio de nisso, meu patrocinador escarado Alô meu amigo Douglas, BR5 Estúdio, esse é moral Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some, se eu te ver de longe, vira a cara e finge o que não vi Mas eu não vou te Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some, se eu te ver de longe, vira a cara e finge o que não vi Mas eu não vou te Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua Quanto que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Se tá pressando o melhor do Brasil O nome dela é Sorley Bess Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua Quanto que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você E o nome dela é Jennifer E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te impressionar Cheguei mais cedo Só pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração Gritou por cima Ou vai na fé Ou vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pão A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso Eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pão A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso Eu tenho dom E daí Se é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo pronto Daíri Santana Bota pra tocar que é sucesso menino Falou em comunicação visual Falou papaléguas E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração Gritou por cima Ou vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pão A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso Eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do pão A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso Eu tenho dom E aí Se é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo pronto Gilberto do queijo Aquele abraço Orlando Bagaceira Júnior Bagaceira O de iluminação O de iluminação Se prepara, se prepara Pra eu jogar o rodedão Brasil, velho, joga Pisa nela, bebê É que a jovem anda aqui Não se bate com as de lá Já tão tudo malucona E tão querendo duelar Então momento paredão Pra ver quem é a mais gostosa Joga, joga o rabetão Pras invejosas Joga, joga o rabetão Pras invejosas Joga, joga o rabetão Pras invejosas Joga, joga o rabetão Esse duelo aqui tá quente Tá bem longe de acabar Esse duelo aqui tá quente Tá bem longe de acabar Ô desce devagar Sobe devagar Ô desce devagar Sobe devagar Ô desce devagar Ô sobe devagar Ô desce devagar Ô sobe devagar Ô sobe devagar Isacatairi Santana é um bimbo Aceita Alô meu povo de Cuba É que a jovem anda aqui Não se bate com as de lá E já tão tudo malucona E tão querendo duelar Então momento paredão Pra ver quem é a mais gostosa Joga, joga o rabetão Pras invejosas 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 Joga, joga o rabetão Esse duelo aqui tá quente Tá bem longe de acabar Esse duelo aqui tá quente Tá bem longe de acabar Ô desce devagar Sobe devagar 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 devagar Quando ela te xingar Quando ela te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ela te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ela te fizer chorar Chora no meu caldo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu caldo, bebê Com ela é de tristeza E comigo é de prazer Então chora no meu caldo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu caldo, bebê Com ela é de tristeza E comigo é de prazer Então chora, bebê Alô, Pati Lima Já não sei ter canidé Pare de um PJ estourado Quando ela te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ela te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ela te fizer chorar Chora no meu caldo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu caldo, bebê Com ela é de tristeza E comigo é de prazer Então chora no meu caldo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu caldo, bebê Com ela é de tristeza E comigo é de prazer Então chora, bebê E o nome dela é Patrícia Fontes Academia Equilíbrio Se liga nesse sucesso Nesse solinho as novinhas descem até o chão, viu? Música Ai pai para você não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo? Ai pai para você não tá vendo Que movimento é esse que essa mina tá fazendo? Abrindo e fechando Abrindo e fechando E o bombom balançando 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 Abrindo e fechando Abrindo e fechando E o bumbum balançando, 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 abrindo e fechando E o bumbum balançando Alô, meu amigo Nizia, Lini, do cabelo fogoso E o nome dele é Lucas Lima Estarado Alô, meu parceiro Márcio Drinks Vitória Drinks, Gilberto Drinks Arrasa demais Érica Silva, o nome dela, um cheiro Alô, Cláudia, na capital do meu amor Um cheiro pra você Graça, briga, doa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que é passar raiva Botar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Hoje arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Alô, Ramon da água Esse é estourado demais Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É que eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que é passar raiva Botar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto Longe arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar E só que a tira e cabra do som Estou com a noja E essa tá na boca da galera Todo mundo dança Eu quero ver você dançando comigo, viu? Simbora, Joguí! Daíra e Santana E cheiro de perfume bom, vem Tá na gaiola Cheiro de marola Boa, vem Tá na gaiola Pra malandragem Eu ganho, vem Tá na gaiola E os amigos faturando, vem Tá na gaiola Pra cima Vem sentando E rebola Vem Tá na gaiola Vem Tá na gaiola Sentando E rebola Vem Tá na gaiola Vem Tá na gaiola Sentando Sentando E rebola Vem Tá na gaiola Vem Tá na gaiola Sentando Sentando E rebola Vem Tá na gaiola Vem Tá na gaiola Sentando Sentando E soca a tiririca, produções E cheiro de perfume bom, vem Tá na gaiola, e cheiro de marola, boa, vem Tá na gaiola, pra malandragem, eu ganho, vem Tá na gaiola, e os amigos faturando, vem Tá na gaiola E vem sentando e rebola, vem Tá na gaiola, vem Sentando, sentando e rebola, vem Tá na gaiola, vem Tá na gaiola, sentando e rebola, vem Tá na gaiola, vem Sentando, sentando e rebola, vem Tá na gaiola, vem Tá na gaiola sentando, sentando e rebola Sinta essa pressão, sinta essa pressão O nome dele é Sorre, peço Eu deixo você louca de vontade de ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido! Hoje a noite é nossa, eu trouxe um presente pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Vem com a Thaíris Hoje vai ter ousadia Eu disse senta, 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 senta pra valer Agora senta, senta, senta Senta, 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 senta pra valer Agora senta, 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 senta Eu disse senta, 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 senta pra valer Agora sinta, 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 sinta Sinta, 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 sinta pra valer Agora sinta, sinta, sinta E quem cuida do meu visual são eles Oficial Henrique, prenda make-up Daíri Santana Bota pra tocar que é sucesso Eu deixo você louca de vontade de ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido Hoje a noite é nossa, eu trouxe um presente pra você Vamos lá no carro que você vai ver dentro do carro Hoje vai ter ousadia Vem com a daíris Hoje vai ter ousadia Eu disse senta, 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 senta pra valer Agora sinta, sinta, sinta Oh, senta, 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 sinta, sinta pra valer Agora sinta, senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta pra valer Agora sinta, senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta pra valer Agora sinta, senta, senta Música Música Vem se apaixonar comigo, vem Música Eu tanto fiz, que agora tanto faz E o nosso amor caixou Apanhou, apanhou que cansou Da minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou E não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Eu sinto em te dizer Iê, mas eu já superei você Alô Negu Sate, alô Nádio Turismo Isso aqui é Tiririca Produções Volta pra tocar que é sucesso Alô Tiago Fashion Clube Wilder do Paredão, Paredão Nicole Aquele abraço E já doeu E eu Mas hoje, hoje não dói mais Eu tanto fiz Que agora tanto faz E o nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Eu sinto em te dizer E é, mas eu já superei você E é, mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Eu sinto em te dizer E é, mas eu já superei você Alô meu parceiro Vinícius Camisa 10 JP Magnata Aquele abraço pra vocês Muita gente me diz que sofrência é rocha Mas sofrência pra mim é isso aqui, ó Puxa meu sanfone Se o nome dela é Paulino no acordeão Alô Naninha Lima Minha assessora arretada por demais Amo a seus efeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Em meu não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem evite os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, museiras e brincos Pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Já vem do céu proceder Seguir com seus encantos Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher por sua casa Vou morrer Vou morrer embriagado Tanto que eu gosto dela E ela sim gosta de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Oh mulher ruim Oh mulher ruim Ela sabe que a amo Por isso me trata assim Tem coração leveando E faz o que quer de mim Oh mulher ruim Oh mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela voltar pra mim Jorando na frente dela E ela zombando de mim Oh mulher ruim Oh mulher ruim Eu achei no meu travesseiro Um fio de cabelo dela Que esconde dentro dos lençóis Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Por causa dela De botar chapéu De loira tem bonina Do lado de cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo Dentro da pista E seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Não aceitou o nosso fim Tá desesperado Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Anda bem doce E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se modendo por dentro Tá se modendo por dentro Tá se modendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você E eu já fiz Vou te esquecer Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você E eu já fiz Vou te esquecer E o nome do homem É a tuba da banana Esse arrasa demais E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se modendo por dentro Tá se modendo por dentro Era amarrada Não apaga sentimento Tá se modendo por dentro Tá se modendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você E eu já fiz Vou te esquecer Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você E eu já fiz Vou te esquecer Sem saudade de você E eu já fiz Vou te esquecer Tá espalhando por aí Que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você E eu já fiz, vou te esquecer E sem saudade de você E eu já fiz, vou te esquecer Você me ama bem mais ou me destrói um pouco Se eu paro pra pensar, concluo que eu sou louco Juro que eu não queria ser assim Só gostar de quem não gosta de mim Ai meu Deus Bem que a minha mãe me avisou Que eu ia conhecer o amor e deixaria ele ir embora E se você me amar demais, eu paro de te amar Um amor fácil me apavora Ai meu Deus Eu vou morrer sozinho Se eu me encontrar nesse caminho Ai meu Deus Eu vou morrer sozinho De não deixar ninguém me amar De só me apaixonar por quem me faz chorar e me maltrata Ai meu Deus Eu vou morrer sozinho Alô gordinho, só canindé Ultra iluminação Jânio, ZT, canindé Paredão, PJ, pescado Vocês são morais demais Você me ama bem mais ou me destrói um pouco Se eu paro pra pensar, concluo que eu sou louco Juro que eu não queria ser assim Só gostar de quem não gosta de mim Ai meu Deus Bem que a minha mãe me avisou Que eu ia conhecer o amor e deixaria ele ir embora E se você me amar demais, eu paro de te amar Um amor fácil me apavora Ai meu Deus Eu vou morrer sozinho Se eu me encontrar nesse caminho Ai meu Deus Eu vou morrer sozinho Se eu me encontrar nesse caminho De não deixar ninguém me amar De só me apaixonar por quem me faz chorar e me maltrata Ai meu Deus Eu vou morrer sozinho Ai meu Deus Eu vou morrer sozinho 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 A CIDADE NO BRASIL